Olha aí gente, é o seguinte, esse camarada aqui pediu para tecer, na verdade foi uma mulher que chamou, esse camaradinha aqui, chegou na hora de pagar o cartão, a corrida, não estava lá para pagar o cartão, Sim, porque eu peço pelo cartão, pelo aplicativo, não estava cadastrado, exatamente. Exatamente, acontece, eu vim atrás de uma maquininha para passar o cartão, entendeu? E pronto, é isso aí, está certo, pronto, beleza, está certo, é isso aí, firmeza. Esse passageiro aqui é Amanda, foi para Amanda, essa passageira, é uma família, cheguei lá no 2650, e chegou lá no local, ele pensou que estava no cartão, falou que estava no cartão, só que eu já levei muito golpe de aplicativo, então o que acontece, eu não deixo mais para depois, porque exatamente o aplicativo não dá legível, se cada três que você desce, você perde uma, entendeu? Então o que acontece, peguei o rapaz, ele falou que não tinha como ter o dinheiro, como eu já sou desconfiado de golpe, não estou falando que ele ia me dar um golpe, mas a gente já está cansado, desconfiado. Então o que acontece, eu vim atrás de uma maquininha, de uma maquininha para poder passar o cartão, inclusive esse rapaz está aí, que vocês estão vendo a filmagem, tá? E o que acontece, realmente a gente teve uma discussãozinha aqui, para mim, não é pessoal, só que ele falou para mim que eu não era profissional naquilo, então sobe o sangue, cara. A gente trabalha 15, 20 horas por dia em um aplicativo, busca as pessoas onde elas estão, e a pessoa me fala que não é profissional, então subiu o sangue realmente, entendeu? Então eu deixo claro isso, caso esse vídeo vá para frente, é lá da Dominicana, da Toledano, lá da Toledano, subidinha, tá? Então assim, era para terceiros, não sei se a esposa dele já chamou, e está passando a maquininha aqui agora, entendeu? Então está pagando, e vou deixar no local dele lá. Só que realmente a gente, se a pessoa fala coisas que não deve, vai ouvir o que não deve também, entendeu? Passando a maquininha agora, o cartão, certinho, está pagando, entendeu? E pronto, simplesmente eu vou levar ele no local dele lá, é isso aí. Só que não é fácil, trabalhar 15, 20 horas, se você perder dinheiro, não algo acontece. Não estou falando que ele iria fazer isso, só estou falando que a gente está cansado de tentar levar golpe, só isso. Olá gente, tudo bem? Gente, é o seguinte, estou com um passageiro aqui, o passageiro foi uma corrida lá da, perto do lado da Toledano, qual que é o nome? Renascer, né? Do lado da Renascer, eu estava vindo do clube, e estou com essa corrida, daí a Amanda, Amanda, não é isso? A sua esposa, né? Isso. O que acontece? Peguei a corrida, deu 26 reais, 6 quilômetros, tá? E chegou aqui, na hora de finalizar a corrida, ele perguntou se estava no cartão, eu fui ver se estava no dinheiro, tá certo? O que acontece? Perguntou se não tinha maquininha, eu não trabalho com maquininha, falo se podia deixar depois, eu não deixo corridas da 99 para depois, porque a 99 não paga as corridas certo. Elas pagam umas, pagam outras, e outras não pagam, tá certo? Então, o que acontece? Eu falei com ele, vamos atrás de maquininha. A princípio, você não queria, não é isso? Sim. Não queria. E, beleza, nós fomos indo no caminho, papá, papá, conversando, até discutimos um pouco aqui no carro ainda, no caminho, ele queria descer para ir no caixa eletrônico, tentar sacar do limite do cartão, não é isso? Sim. E o que acontece? Não, eu falei, não, sabe por que, gente, eu não faço isso mais? Porque já estou escaldado, é golpe de pix, é golpe de viagem que o pessoal não paga, gasolina quase 10 conto, aluguel de carro caro, tudo caro, então a gente, motorista, está fudido, entendeu? Então, qual é o teu nome, filho? Micael. Micael. Então, o Micael foi comigo até no Maracanã, eu rodei mais 6 quilômetros com ele, até o Maracanã, tá? Chegou lá, procurei duas maquininhas, ele tentou passar em uma maquininha, não deu certo, tentou passar na outra maquininha, também não deu o limite do cartão, não é isso? Certo. Tivemos uma outra discussão lá, porque o sangue sobe, ele falou uma coisa comigo, que eu não gostei, tá? É verdade ou não é? Verdade. Entendeu? E o que acontece? No final da história, o cartão não passou, não passou de jeito nenhum, teve aquela discussão toda, e resumindo a história, eu poderia simplesmente ter deixado ele lá, feito ele descer a pé, eu morro. Estou errado? Não. Eu estaria errado em fazer isso, Micael? Não. Não, né? Eu estou aqui, e a sua mãe deve morar nos outros ali, né? Ali atrás. Só que em frente, não vou mostrar. Gente, finalizando o vídeo, o vídeo esquentou aqui a câmera, tá? Então, resumindo a história, o Micael não passou o cartão dele, não conseguiu pagar a corrida, a corrida tocou outra, não dá nem para deixar para a próxima mais, já era, não tem mais o que fazer. Então, é o seguinte, motorista, presta atenção nas corridas, tá certo? E aí, Micael, vai fazer isso de novo, Micael? Não. Nunca mais, né? Não. Show de bola, né? Tá vendo. Fiz errado, Micael? Trazer você aqui na casa da sua mãe? Não. Eu sou um cara ruim, Micael? Não, né? Motorista é bom. Tá vendo? É isso aí, gente. Forte abraço a todos. Pois é, gente, resumindo a conversa. Eu me alterei, a gente discutiu feio lá, tá? Mas eu sabia, eu sabia que ele não ia pagar. Eu sabia que a intenção era não pagar, tá? Essa função de deixar para a próxima, você que é passageiro, não é para o passageiro, é para o motorista, quando o motorista não tem troco. No caso da Uber, eu nunca perdi uma viagem da Uber que eu deixei para a próxima. Mas no caso da 99, perdi a conta de contas, já perdi. Normalmente eles pagam 15 reais e já era. Normalmente assim, quando eles pagam, tá certo? Então assim, fica alerta, motorista, presta atenção, procura trabalhar mais no cartão, que não cartão, não tem essa dor de cabeça. Está aprovado o cartão, já era, tá bom? Gente, se inscreve no canal, deixa o joinha e parece piada, mas foi uma pura realidade. Pena que não filmaram lá as excursões todas, tá bom? Então está aí, deixa eu ver, olha, e aqui, olha, é aqui em Santo André, olha aqui, os prédios que é, está vendo? Olha, quem conhecer, está vendo? E foi lá na Renascer, lá do lado da Toledana, tá? Quem vem ali do clube de campo, reprisa, tá bom? E assim, gente, vamos que vamos, né? E você, passageiro que gosta de dar golpe, a hora a casa cai, viu? Esses dias me passaram, a moça me peguei, andei 10 quilômetros com ela, chegou na hora, ela falou, ah, vou pagar em Pix. Eu falei, eu não aceito Pix, moça. Ah, não tem como, não tem como, peguei um Pix emprestado e passou o Pix. Foi ver, tirei foto, foi ver, ela não fez a transferência, não sei o que ela fez, ela não transferiu, o dinheiro não caiu. Essa história de Pix também é outra coisa desgraceira que não dá certo para o motorista. Além de fora os sequestros, para poder roubar tudo que você tem na conta, tá certo? Eu mesmo não trabalho com Pix, maquininha de cartão, também não trabalho, porque perde muito tempo para passar cartão, cadastra o cartão no aplicativo ou paga em dinheiro na hora e trocado. Esse é o certo. Não tem outra ideia, tá certo? Gente, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, vamos que vamos, dá essa força aí, tá bom? Mas sacanagem, sacanagem. Se eu deixo barato, já era. E na verdade eu não recebi o dinheiro nem vou receber, gente, tá bom? Eu deixei mais tudo correr.